Eu prefiro cantar uma música que vais ouvir um, dois, três anos, do que cantar uma música que só vais ouvir uma vez, uma semana acabou. Eu quero música para a vida, eu não quero música para um ano, por isso eu sou mesmo fera na composição. Boa, então quem quiser uma música feita por si, ou quem quiser ter uma composição sua. Na boa, não vai se arrepender. Rádio Ouvinte é líder em audiência na NET. Para que você, então, delicice das mesmas, tá? Eu só vou falar de Anderson Shine, está aqui na Rádio Ouvinte, traz duas músicas promocionais. Aqui já está no prato, a música intitulada Não Dá, e a música que vamos ouvir a seguir é a música que tem como título, Tem Meu. Mas para já vamos falar da música que tem como título, Não Dá. Mas antes de ir a falarmos sobre a música, deixa eu cumprimentar o meu convidado de hoje, e dar o Boa Vindas. Anderson Shine, seja bem-vindo à Rádio Ouvinte, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite, que é a Rádio Ouvinte, Anderson Shine na casa. Exatamente. Anderson Shine, quem é o Anderson Shine? Anderson Shine é um jovem batalhador, artista, desde sempre lutando para alcançar sempre os seus sonhos, sempre nessa luta. E sentes que já atingiste quantos porcentos do teu sonho, Anderson? Estou em fase de atingir, não posso dizer que já estou a 50, porque talvez não estarei lá. Então, caminhando aos poucos. Qual é o estilo musical que fazes? Eu sou artista, eu não tenho um estilo definitivo, eu sou artista, faço qualquer, menos Kuduro. Porque estaria a mentir, se eu falar que sou artista, ouves Versace, então Versace faz tudo, eu Kuduro não, não alinho. Não alinho, né? Mas há artistas que se definem num único estilo musical, né? Ele diz, eu faço isso, pronto, eu só faço isso. E agora, o que eu quero saber é o seguinte, você reprova isso, ou é uma coisa que para ti pode passar de forma indiferente? No meu caso, pode passar de forma indiferente, porque eu não tenho um estilo definitivo. Eu sou mais de, guiado pela melodia, quando eu gosto de uma melodia, entra na alma, não tem como parar. Ok. Eu sou esse tipo de artista, não definitivo, sou artista guiado pela melodia, diversas coisas. Exatamente, muito forte. E diga-me uma coisa, esta música que você traz aqui para nós, não dá, o que é que diz? Não dá, eu me retratei mais no cotidiano, tem certos jovens, tem mania de errar, errar sempre. Então, não dá, ele já fez a mesma coisa repetidamente, então, estava sem um hábito. Então, já não dá mais para ficar contigo, já não dá mais para errar dessa forma, porque essa música também já tem um vídeo. Então, está tudo retratado no videoclipe, as pessoas, se fizeram um videoclipe, compararam com a música, está tudo. Então, juntei útil e agradável, porque é as coisas que têm acontecido, não dá. Vai falar de relacionamento? Relacionamento, sim. Ok, encosta um bocadinho mais no microfone. Relacionamento, sim. Ah, ok. Relacionamento. Então, quando a cena acabou, acabou mesmo, né? Acabou, acabou, não dá mais. Até não, depende da pessoa que vai interpretar, o não dá, porque o não dá, eu cantei de uma vertente que não dá para ficar distante de ti. E por causa dos erros, agora, tem uma outra vertente. Se tu criares uma outra vertente para ti, através da música, não é boa. Boa, e quem fez a composição desta música? Quem produziu? A composição desta música, fui eu mesmo que fiz, porque até várias pessoas duvidam, porque eu pus alguém a fazer o coro. Então, criei, criei a melodia, criei a melodia, fiz a direção também. A música foi produzida pelo DJ Cassi, Cassi Marrom, escrita por mim, participação especial da Edna, que está no coro. Quem é a Edna? Edna é uma amiga minha. Ah, ok. Amiga minha. É muito forte. Muito forte. E qual é o estilo musical? Qual é o estilo desta música? Isso é Afrobeat? Afrobeat, sim. Então, nós podemos te ouvir no Afrobeat, podemos te ouvir no Maquizomba. Na boa, não tem uma boa. Só não chega no cu duro. No rap também podes fazer. Rapper também, inclusive a música tem meio rap. É um rap. Oh, força. Muito bom. Então, o cheirinho aqui do que você canta nesta música não vai dar. Não dá, assim que está correto. E de seguida vamos ouvir a música. Vamos deixar os nossos ouvintes ouvirem a sua música, Para que eles também possam fazer as suas interpretações. Mas com tudo, dá-se aqui um cheirinho e depois voltamos para ouvir a música. Eu sei que errei demais, mas juro, não tá fácil, não. Ficar sentindo onda essa realidade, não me encaixo, não. Temos outros problemas, baby, sei bem. Ficar longe de ti, baby, não sei. Nós éramos felizes, baby, sabes bem. Então não dá, tem que ficar tipo somos bobos. Então não dá, esse orgulho bobo deixa-nos loucos. Então não dá, essa pessoa que eu mais adoro. Então não dá, I don't know how to be without you. Não sei ficar sem você, tudo que eu faço é só pra te ter. Mas o coração tá me a doer, mas os erros acontecem. Hoje em dia finges que não me conheces. Mas a dor é tentar, ver amor, eu estou a rascar. Teu sorriso só não basta, tô com saudades do teu beijo. Errei demais, foi exagero, peço a ti. Don't give up on me. Yeah, muito forte, muito forte. Tá certo, Anderson Shine. Muito obrigado então aqui por esse cheirinho. E vamos só ouvir a música que já está no prato, não dá, ouvintes. Vamos então subir a música fasquia musical que já está no prato. E de seguida voltamos para mais conversa com Anderson Shine. No prato, musical, não dá, na voz de Anderson Shine. Boa escuta. Não é à toa que a rádio ouvinte é líquido que vence na neta. Tá afastado, Anderson Shine. Você quer rei demais, mas juro não tá fácil, não. Ficar sem ti não dá essa realidade, não encaixo, não. Temos outros problemas, baby. Sei ver. Chega a noite de ti, baby. Nós éramos felizes, baby Então manda Tempo ficar, tempo somos loucos Então manda Esse orgulho bobo deixa-nos loucos Então manda Eis a pessoa que eu mais adoro Então manda Esse orgulho bobo deixa-nos loucos Então manda I don't know how to be without you Não se fica sem você Tudo que eu faço é só pra te ter Mas o coração tá maduendo Mas os erros acontecem Hoje em dia finge as que não me conhece Mas a dor é tanta De amor eu estou a rascar Deu sorriso só não bastar Tô com saudades do teu beijo Rei demais, foi exagero Eu sou a ti, don't give up on me Eis a minha maior alegria Minha companhia todos os dias Então não dá pra ficar sem você mais um minuto Rei demais, amo muito mais que tudo Então manda Tentou ficar tipo somos loucos Então manda Esse orgulho bobo deixa-nos loucos Então manda Eis a pessoa que eu mais adoro Então manda Esse orgulho bobo deixa-nos loucos Então manda Então manda Então manda Não vamos dar uma chance a nós Tudo é bonito quando tô contigo Porque esse orgulho tá a nos matar Porque essa nova realidade tá a nos matar Baby Tu és a melhor pra mim Tu fazes parte de mim Eu não sei ficar sem Então manda Então manda Tem que ficar tipo somos loucos Então manda Esse orgulho bobo deixa-nos loucos Então manda Eis a pessoa que eu mais adoro Então manda Esse orgulho bobo deixa-nos loucos Então manda E é verdade Quando não dá Não dá mesmo Mas agora temos a música Temos a música no prato Tem mel Tem mel Tem mel Tem mel Tem Tem um artista também Com a música inditulada Tem mel Bo tem mel Bo tem mel Isso aí é o É o Nelson Freitas E essa música tem mel Me parece também que é alguma coisa tipo Zuck Não? Não É um trap É um trap? Strap Ok Raramente tem títulos como este Raramente porque Mesmo quando eu tinha anunciado A minha próxima música Muitas pessoas ficaram curiosas Com esse título Tem mel Uau Tem mel Que estilo que ele vai fazer Porque eu sou mesmo artista Então Tento nessa vertente Para ver qual Qual o estilo que a pessoa vai Vai me identificar Isso Por isso que De uma forma free De uma forma free De uma forma free, né? Muito forte E esta música aqui tem mel Por que esse título? O que é que diz? Essa música É mesmo tem mel Porque Eu criei essa música No táxi Ok Criei essa música no táxi Eu criei Vou fazer o que não Aqui vou por o que não Tem mel Então Eu transmitir Dessa forma tem mel Que a minha música Em si tem mel Por isso que as pessoas vão Vão ouvindo Porque tem mesmo Muito mel Então foi mais voltado Para a música Para a música Não dizer que a própria música Tem mel Porque eu começo assim Eu Quando eu entro nesse game Só que Porque só tem mel Porque eu quando eu entro no game Quero galho Eu não me esforço muito Então por isso tem mel Então numa lista assim Dos 10 Dos 10 milhões Cantores de Angola Você está lá? Nos 10 Me considero assim Me considero que estou Faz? Estou Me considero que estou Não Não Questão de visibilidade Não Trabalho Determinação Que está batendo Não sei Música de bandido Música fala Não Vou te picar Eu não sei O que é que se passa As pessoas gostam mais Dessa música Acho que gostam mais Dessas vibes Dessas vibes Eu não sei também Por que Mas eu Faço minhas cenas Assim diferente Não espero A pessoa falar Não faz esse estilo Eu faço O que eu sinto Não é de seguir o mercado Não Por vezes Tenho músicas comerciais Sim Tenho que também Seguir a vibe Mas depois Eu também faço Músicas Que eu gosto também Uma vertente Que eu sei que não Esse fulano vai gostar Outro fulano vai gostar Mas eu não faço Músicas ofensivas Para tentar ganhar Ou chamar atenção De qualquer pessoa Não Faço música Músicas para a vida Eu digo Músicas para a vida Músicas para bater Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ou mesmo vinte anos Não faço música que bate Hoje Mas amor não está bater Não quero música assim Por isso Por isso que eu estou no duro Faço Se der mesmo Um mês Dois meses Para compor minha música Desde que tem cabeça Tronco E membro Eu canto Exatamente Todos os artistas Estão muito preocupados Em lançar Escreveram hoje Também lançaram já Não No meu caso Tem várias pessoas Que pedem muito Não Demoras muito Para lançar uma música Já Assim está bom Eu prefiro Cantar uma música Que vais ouvir Um, dois, três anos Do que cantar uma música Que só vais ouvir Uma vez Uma semana acabou Eu quero música para a vida Eu não quero música Para um ano Por isso Eu sou mesmo fera Na composição Boa Então quem quiser Uma música Feita por Se alguém quiser Ter uma composição A sua Na boa Não vai se arrepender Eu escrevo Escrevo mesmo Na boa E eu me inspiro Em várias coisas Do cotidiano Oi Eu me inspiro Em vários Em vários momentos Por vezes Há dias me perguntaram Você já viveste O que você canta Não Você se entrega muito Na música Você se entrega muito Você se entrega muito Na letra Eu falo Não Graças a Deus Não aconteceu isso comigo Por que você canta assim Você tem muita alma Você entrega muita alma Eu escrevo Eu me coloco Por vezes Entre aspas Eu me coloco De uma forma Que já vivi Mas não Mas você Você compõe Você compõe muito bem Sim Mas qual é o artista Que você já escreveu Para ele Eu tenho amigos Que já Não Amigos Era suposto Você escrever Para um artista Bem referenciado Bem referenciado Ou uma música Sua Que estaria Ou está aí a bater Ou estaria a bater Tem alguma Não Não Por que? Porque se você é bom de composição Como dizes É questão de Apostarem mais Ah ok É questão de apostarem mais Porque se virem Várias pessoas Pedirem composições Na boa Na boa Na boa Então onde surgiu Certamente Depois dessa entrevista Então Quem quiser ouvir a sua música Não dá Tem e-mail O que é que deve fazer Está disponível Já nas plataformas digitais Contatos Quem quiser ouvir as músicas Ah Quem quiser saber mais Do Anderson Shine Minhas músicas estão disponíveis Youtube Soundcloud Spotify Quase todas as plataformas Não Todas as plataformas digitais Meu número é 927 85 23 58 Podem estar Em contato comigo Através desse contato Podem entrar Nas minhas redes sociais Minha página Anderson Shine Facebook Instagram Anderson Shine 06 Está ligado Está ligado Está certo Está tudo dito Está tudo E mandar Abraços Cumprimentos Abraços Para meus pais Meus amigos Meus amigos do trabalho Good to know boy I'm a Invisia Balak Todo mundo Que me apoia Direita Indireitamente Estou aqui Estou na luta Anderson Shine Na luta estamos todos nós Muito obrigado Anderson Pela sua presença Na rádio ouvinte Gostei muito Em ter-te aqui Na rádio Volte sempre A casa Está aberta para si As portas E Valeu Por brindar-nos Com essas duas músicas Não dá E tem meu Acreditamos nós Que Vamos ouvi-las Muitas mais vezes Durante os próximos dias Exatamente Ouvinte muito obrigado Pela sua presença E audiência na rádio Muito gostei De outro lado Milton Júnior Na técnica musical Jesus Figueiredo Nas imagens Paulo Negrão Falou para todos vocês Boa tarde Boa escuta